Bendiza-me, óbvio Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga e enalteça o seu santo nome. Na oportunidade, eu quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. É um motivo de alegria estar conhecendo mais uma família que vai morar no céu. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Juliano, do pastor Marcos, do irmão José, dos demais pastores. E talvez, pastor, vão pedir para não me convidar mais aqui. Porque eu gostaria de pregar nesta noite uma mensagem avivada, de poder, uma mini vigília. Mas o que Deus colocou no meu coração, talvez para alguns vai ser algo assim de gesto. Mas vira para o teu irmão assim, diz, se gostar, coma muito. Se não gostar, coma pouco. Mas coma, porque é a palavra de Deus. E se tu quiser brigar, tu vai brigar com Jesus lá fora. Porque a palavra não é minha. Eu tenho essa palavra como especial. Porque geralmente Deus fala no meu coração. Mas esse versículo, o Senhor falou no meu ouvido. E eu preguei uma hora essa mensagem. E Deus me falou, tem muito crente trabalhando para o adversário. Eu disse, mas como? Não tem condição, Deus tem. Crente trabalhando para o diabo? Sim. E vocês vão ver que tem crente trabalhando para o diabo. Estão com a ajuda do Espírito Santo nesta noite. É. Eu gostaria de falar sobre o tema, remédio amargo, mais eficiente. Talvez eu não vou ouvir muito glória. Aleluia, amém. E não estou também muito preocupado. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 109. Versículo de número 5. Para a nossa meditação. É um texto coincidíssimo de alguns. Mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Salmo de número 109. Salmo de número 109. Versículo 5 diz assim. Dão-me o mal pelo bem. E o ódio pela minha amizade. Amém? Pode sentar. Que Deus se diga de nos abençoar. Porque a sua palavra em si, ela já é abençoada. Dão-me o mal pelo bem. E o ódio pela minha amizade. Jesus quando andou aqui na terra. Ele fazia o bem ou o mal? Não ouviu o bem ou o mal Jesus fazia irmãos? O bem? Não era assim? Mas em troca do bem que ele fazia. Ele limpava os leprosos. Ressuscitava mortos. Não era assim? Ele curava os enfermos. Multiplicava pão. Multiplicava peixe. Mas em troca de tudo isso que ele fez. Ele foi vendido por tão somente 30 moedas de prata. Sendo vendido por um dos seus. E o Senhor falou essa palavra fortemente ao meu coração. Eu estava num dia difícil. E eu cheguei para o meu cunhado que está hoje em Portugal. Abraão. E disse. Eu não sei o que pregar hoje. Ele disse. Não se preocupe. Quando você chegar no altar. O Senhor te dará a palavra. E a palavra foi essa. Que nós vamos transmitir nessa noite com a ajuda do Espírito Santo. Remédio amargo. Mais eficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz assim irmão. No livro de Êxodo. Capítulo de número 23. Versículo 5. Diz assim. Se vire o jumento daquele que te odeia. Caído debaixo da carga. Deixa ele morrer com a carga. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Nós somos do bem ou somos do mal? Amém. Não me diz aí. Tem crente que está trabalhando com o diabo ou não tem? Se vire o jumento daquele que te odeia. Caído debaixo da carga. A Bíblia diz certamente te ajudará o quê? A levantar. Ah pastor. Mas ele me odeia. Ah pastor. Mas ela me odeia. Ela quer ver o meu mal. Quer puxar o meu tapete. Não é assim? Ah quem sabe. Negócio de jumento é coisa do passado. Mas imagina alguém que quer puxar o seu tapete no emprego que você trabalha. Na sua casa. Né? Ou onde você estabelece. E você vai passando e vê ele com o carro com o pneu furado no dia de chuva. Aqui pra nós. Você vai passar e vai fazer como? Vai dizer. Achei. Foi bom. Deveria ter furado os quatro. É assim ou não é? Fala sério. Fala a verdade. É dessa maneira ou não é? Porque nós somos tendentes ao quê? A pender para o lado do mal. Não é assim? Agora a Bíblia diz. Se vire aquele com o pneu furado. Tu vai lá na chuva. E ajuda ele a trocar o pneu do carro. É fácil? Eu pergunto. É fácil? E quem disse que o céu é fácil? Eu continuo pregando que a porta do céu é estreita. E o caminho também é estreito. Então a Bíblia diz. Se vire o jumento daquele que te odeia é deitado debaixo da sua carga. Certamente não deixará ir. Mas ajudará a levantar. Mas não é meu inimigo. Não é meu adversário. E tem gente, pastor Juliano, que tem adversário em todo lugar. É inimigo do pai. É inimigo da mãe. O vizinho da direita é inimigo. Da esquerda. O do fundo. Todo mundo é inimigo. Quando que a minha Bíblia me diz. Que a minha luta não é contra a carne. Nem contra o sangue. A minha luta é contra o que? Principados e potestades. Eu pergunto a você. Nós somos do bem ou somos do mal? Do bem ou do mal? Então nós temos que pagar o mal com o que? Eu não ouvi. Pagar o mal com o que? Cuidado com o que você está falando. Porque ouvirão a voz por detrás de ti. Dizendo esse é o caminho. Andai nele. Sem desviar nem para a direita. E nem para a esquerda. Provérbio 25, 21 diz assim. Se teu inimigo tiver fome. Deixa ele morrer de fome. Amém? Não. Mas não é meu inimigo. Não quer o meu mal. Não é assim? A Bíblia diz. Se teu inimigo tiver fome. Tu tem que fazer o que? Dá-lhe pão para comer. E se tiver sede? Dá-lhe água para comer. E eu pergunto. É fácil? É fácil? Não. Mas você já nasceu de novo. Já ou não já? Quantos aqui já nasceram de novo? Levanta tua mão comigo. Você já nasceu de novo? Então tu tem um coração que sabe perdoar. Aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar. Apesar de nós vamos tão somente transmitir a palavra bem suave. Mas eu sinto Deus na casa. Eu sinto Deus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que eu cheguei aqui em São Paulo. Eu estava pregando para Macedônia. Próximo a Campo Limpo. E um demônio pegou uma irmã naquele lugar. E um demônio bravo. E ele dizia sem enxugar a veira. E que não ia sair dela. Eu disse. Nós estamos com problema. Se tu não tivesse manifestado. Tu poderia até ficar escondido aí. Mas tu manifestou. Agora tu vai ter que sair. Ele disse. Eu saio. Mas quando ela chegar na casa dela. Eu torno a entrar nela. Eu disse. Meu Deus. Que negócio é esse? Exfilimos o demônio daquela mulher. E fui conversar com ela. E disse. O que que acontece irmã? Que o demônio disse. Quando tu chegar na tua casa. Ele vai tornar a entrar na senhora. Ela disse. Ah pastor. Tu não sabe. Eu tenho um vizinho que não presta. Meu vizinho não vale nada. Eu disse. O que que ele faz? A vida dele é varrer o lixo. E jogar na porta da minha casa. E eu disse. O que que a senhora faz? Eu pego o lixo. E varro tudo para a porta dele. De novo. Disse para mim assim. Cada um dá o que tem. Pergunta para ele ou para ela. O que é que você tem? Você é do bem ou do mal? Você prega que Cristo salva, cura, batiza. Mas tu joga o lixo na porta do vizinho. Eu já conheci um que era diferente. Um dia. Jogaram um saco no fundo do quintal dele. E nesse saco foi uma semente de mamão. E sabe o que que ele fez? Ele plantou aquele mamão. E um dia nasceu um pé de mamão. E deu um mamão muito formoso. E como naquela cidade não tinha mamão. Ele pegou aquele mamão mais lindo que deu. Daquele pé de mamão. E deu para o vizinho que jogou o lixo. E o vizinho disse. Onde você achou esse mamão tão lindo? Tão maravilhoso. Que eu fui no sacolão, na feira e não vi. Eu disse. Esse mamão foi de um lixo que caiu aqui. Uma semente no meu quintal. Não sei de onde veio. E aquele moço disse. Eu quero servir o Deus que tu serve. Porque tu é. Diferente. Tu é diferente? Ou tu é aquele que paga o mal com o próprio? Mal. Se tu paga o mal com o próprio mal. No final eu vou fazer um apelo. E você aproveita para aceitar Jesus de novo. Porque o remédio nessa noite pode ser amargo. Mas ele vai ser. Eficiente. Mateus 5.44 diz. Eu porém vos digo. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. É fácil. Não é. Orar pelo meu inimigo. E ainda. Ter que orar por aquele que me persegue. Não é fácil. Mas é o que Deus nos ensinou. E muitas vezes nós queremos ser melhor que Jesus. Sim ou não? Tem crente que não leva desaforo para casa. Não é? Eu sou baiano irmão. E baiano não leva desaforo para casa. De jeito nenhum. Eu não levo pastor Juliano desaforo para casa. Sabe por quê? Porque meu coração não é depósito de imundície. Meu coração não é depósito de mágoa. Meu coração não é depósito de rancor. De ressentimento. Mas meu coração é templo e morada do Espírito. Então. Quando alguém me diz algum desaforo. Eu chego e coloco tudo nos pés. Do altar. Então diz para ele aí. Diz para ela assim. Olha. Teu coração. Não é depósito de mágoa. Não é depósito de rancor. Não é depósito de ressentimento. Mas o teu coração. É templo. E morada do Espírito Santo. Então não guarda rancor não. Coloca tudo nos pés do altar. Nessa noite. Quem sabe estão falando mal de você. Querem ver o seu mal. Querem ver o seu fim. Mas o Senhor está dizendo. Nessa noite. Pague o mal com o quê? Eu não ouvi pagar o mal com o quê? Com o bem. Porque nós somos. Do bem. Lucas 6.35. Diz assim. Ao contrário. Amar os nossos inimigos. Fazer o bem. Emprestar. Sem nada esperar. Diz. Então será grande o vosso galardão. E sereis filhos do altíssimo. Porque ele é benigno. Até para com os ingratos. E maus. É assim que o Senhor nos ensina. 1 Tessalonicenses 5.15. Diz de verde. Que ninguém retribua o outro. Mal por mal. Mas seguir sempre o bem. Uns para com os outros. E para. Com todos. Romanos capítulo de número 12. Versículo 20. Diz. Portanto. Se teu inimigo tiver fome. Dá-lhe de comer. E se tiver sede. Dá-lhe de beber. Porque fazendo isso. Amontoará brasa de fogo. Sobre a sua. Cabeça. Você sabe que alguém. Com prato de brasa na cabeça. Ó. O irmão Marcos vai me fazendo o bem. E eu faço o mal para ele. E ele continua me fazendo o bem. E eu faço o mal para ele. Um dia. A minha consciência vai. Vai pesar. Vai. Queimar. Quantos querem amontoar brasa aqui. Na cabeça do adversário. Quer amontoar brasa. Amontoar. Porque nós somos do bem. Somos ou não somos do bem. Então se somos do bem. Nós temos que pagar o mal. Com o bem. Me chama a atenção. Uma determinada irmã. Há 11 anos. Ela apanhava do marido. Marido era drogado. Era bêbado. E sempre chegava em casa. Lhe batia. Maltratava ela. Mas um dia. O Espírito Santo chegou para ela. E diz. Diga para teu esposo. Que apesar de toda a ruidade que ele faz. Você ainda. O ama. Ele diz. Mas como que eu vou falar Jesus. Para uma. Para um homem desse. Que eu ainda o amo. Foi conversar com o pastor. E o pastor disse. Começa a treinar na oração. E na hora certa. Você vai ter força para falar. E ele chegou um dia nervoso em casa. Ela pegou pelo braço. E disse. Meu esposo. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Eu ainda te amo. E eu quero te dizer. Que eu ainda te amo. Louvado seria. E a Deus. Para você. Eu ainda te amo. Apesar de tudo. Eu ainda te amo. E eu peço. O que aconteceu. Aquele homem se desmontou. Aquele homem não acreditou. Ele disse. Que esposa. Eu jamais esperava ouvir isso da tua boca. Mas eu quero servir ao Deus. Que tu. Serve. Quem sabe. Ele ficou armado. Lá na sua casa. Esperando que quando você chegasse. Você ia dizer desaforo. Mas não. Cada um dá o que. Tem. Você é do bem ou do mal? Do bem. Então tu vai chegar lá. E vai orar por ele. Vai orar por ela. Vai mudar esse quadro. Esse cativeiro. Vai mudar. Essa situação. Deus está falando. Nesse lugar. Araçore me fundar a raça. Menere gastore fundar a raça. Eu sinto o Senhor. Nesse lugar. Gênesis 45 e 15. A Bíblia diz. De um rapaz. Que tinha. Sonhos. E ele contou seus sonhos. Para os seus irmãos. Seus irmãos começaram. Odiar o seu. A ele. Por causa dos sonhos. Mas um dia. Aquele rapaz. Se tornou governador. E Deus colocou seus irmãos. O que? Na sua mão. Foi ou não foi? E ele poderia chegar. Para o seu irmão. E falar assim. Olha. Vocês me jogaram na cova. Vocês me venderam. Como escravo. Ele poderia mandar o soldado. Pegar os irmãos. E? Poderia ou não poderia? Mas a Bíblia diz. Em Gênesis 45 e 15. Que José. Ele fez o que? Ele chorou. Ele abraçou. Seus irmãos. Ele pagou o mal. Com o que irmão? Com o bem. Porque aquilo que é seu. Ninguém vai tomar. Não. Não adianta. A nossa luta. Não é contra a carne. Não é contra o sangue. Mas a nossa luta. É contra os principados. Contra as potestades. Mas tem muita gente doente. Pastor Juliano. E a doença. Não é médico que cura. Não. Muitas pessoas estão doentes. E a doença. É espiritual. Eu lembro. Que quando eu dirigia. Jardim dos Reis. Tinha uma irmã. Que tinha um problema sério. De coração. E não podia comer isso. Comer aquilo. Mas no dia que ela ouviu. Essa palavra. Deus curou. Porque ela tinha que se acertar. Com o pastor. Que tinha saído de lá. Ela tinha mágoa. Ela tinha rancor. Ela tinha ressentimento. E tu precisa mudar. Esse quadro. Tem muita gente preso. Em fortalezas. Porque quando você não perdoa. É você que fica preso. Mas Deus nessa noite. Nessa madrugada. Ele está dizendo. Libera perdão. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu cativeiro. Ele quer mudar o teu quadro de vida. Arassure-me fundar a raça séria. Aleluia. 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 Deus espera que você faça como Jó fez. Que orou por aqueles. Que falava mal dele. Que se dizia ser amigo. Mas que falou mal dele. Pague o mal. Com bem. Quantos aqui já pescaram de anzol? Quantos aqui já pescaram de anzol? Você já pescou de anzol? Há poucos dias eu estava no Acre. E como o evento era só no final de semana. Eu comprei um anzol. E fui pescar. E o rio ali era muito fundo. E a primeira vez que eu joguei um anzol. O anzol ainda achou. Eu disse. Eu vou ficar o dia todo sem fazer nada. Porque se eu puxar. Vai quebrar. Mas a minha vontade irmã Quitéria. Era de mergulhar e desenganchar aquele anzol. E quando eu fui fazer isso. O menininho que estava na canoa diz. Moço. Faz isso não. Esse rio é traiçoeiro. Esse rio já matou. Muita gente. E o Senhor me faz sentir isso aqui nessa noite. Que tem muita gente. Preso. Ao passado. Né? Como aquele anzolzinho lá. Preso. Lá no passado. Foi ele que me feriu. Foi ela que me feriu. Foi ele que me traiu. Foi ela que me traiu. E quem vive de passado. Sabe quem é? É museu. O crente. Ele tem que viver em novidade. De vida. Tem gente preso. Preso. Irmão Marcos. Lá no passado. E não vai para frente. Não. Eu pergunto. Quanto é que custa o anzol? Quanto custa uma chumbada? Quanto é que custa? Dez metros de linha? Uma vara? Um anzol? Vinte centavos? Cinquenta centavos? Trinta centavos? Olha o que Deus está falando para você nessa noite. Corta essa linha com o passado. Coloca uma nova linha. Coloca um novo anzol. Uma nova chumbada. E volta a pescar. Mas ele feriu. Ele tomou o meu lugar. Ela tomou o meu lugar. Não. A tua luta não é contra ele e contra ela. Não. A nossa luta não é contra a carne. Nem contra o sangue. Talvez não era o que você gostaria de ouvir. Mas a fé vem pelo ouvir. Receba essa palavra. Que é do céu. Receba essa palavra. Porque ela é de Deus. Se teu inimigo tiver fome. Dá-lhe pão para comer. E se tiver sede. Dá-lhe água para beber. Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Você falar de mal de mim é uma coisa. Agora falar mal de Moisés. Moisés falava com Deus. Cara a cara. E Deus não gostou. Deus foi lá e feriu. Ah Miriam. Leprosa. E Moisés quando viu aquilo. Ele poderia dizer. Ó. Achei. Foi bom. Deixa ela morrer. Leprosa. Poderia ou não poderia Moisés fazer isso? Números 12 e 13. A Bíblia diz. Senhor Senhor. Eu rogo que há. Cures. Sabe por quê? Porque Moisés era diferente. Moisés era diferente. Moisés sabia pagar o mal com o que irmão? Eu não ouvi. Moisés sabia pagar o mal com o que irmão? Com o bem. E Deus quer que nós aprendamos nessa noite isso. Pagar o mal com o bem. 1 Samuel 24 e 17. A Bíblia diz. Diz que Saúl estava numa enrascada. Um gigante afrontando. Foi Davi lá e fez o quê? Matou o gigante. Livrou. Mas as mulheres começaram a cantar que Saúl matou milhares. Mas Davi os 10 milhares. E aquilo gerou ciúme no coração de Saúl. E Saúl fazia de tudo para fazer o quê? Para matar a Davi. Não foi assim? Quantas vezes? 1 Samuel 24 e 17. A Bíblia diz que Davi teve Saúl na sua mão. 1 Samuel 26 e 11. Por duas vezes. Davi teve Saúl na sua mão. Mas ele olhou e disse. Longe de mim de tocar. Nos ungido do Senhor. O ungido quem trata com ele é Deus irmão. Ainda que tu estejas cheio de razão. Mas o ungido quem trata com ele é Deus. É pena que o tempo é pouco. Louvado seja o nome do Senhor para todo o tempo. Quando eu falo de mal por bem. Eu lembro de Eliseu. Determinada vez ele estava aí e foi cercado. E aconteceu que Eliseu orou para aquele povo ficasse seco. E aquele povo Deus entregou nas mãos. E o rei de Israel chegou e disse. Mataloê meu pai. Mataloê. E ele disse não. Antes você vai colocar pão e água. Para que eles comam e voltem para o seu lugar. Mas muitas vezes nós queremos ser melhor do que Jesus. Muitas vezes nós somos cheios de razão. Muitas vezes nós somos cheios do eu. Muitas vezes nós somos cheios do eu. Ele foi cuspido. Ele levou murro. Mas a Bíblia diz que como ovelha muda ele não abriu a sua boca. Sequer. Antes ele dizia Pai, perdoai Porque eles não sabem O que fazem E eu pergunto, é fácil É duro Mas é a realidade Preste bem atenção Já já eu concluo Eu não vou tomar o seu tempo Mas eu gostaria de deixar algo Bem claro nessa noite E que você saísse daqui Consciente Que você é do bem Que você nasceu de novo Que você nasceu da água E do Espírito Você é diferente Toca nele ou toca nela E diz assim, tu é diferente Tu tem algo que o mundo não tem Tu tem o Espírito Santo Dentro de você Eu não sabia Pastor Juliano, porque dessa palavra E Deus abriu minha mente Eu preguei uma hora Na cidade de Itamaraju Na Bahia E depois de três dias Alguém me procura E dizendo Quem foi o fuxiqueiro Que contou minha vida Para o Senhor Eu disse, não estou entendendo Tu contou minha vida toda Naquele culto Eu disse, não estou entendendo Eu disse, não estou entendendo Uma irmã que tinha naquela congregação Ela casou E quando ela casou Ela levou o seu irmão Para morar com ela E lá um dia Os dois cunhados ali Brigaram E o irmão dela disse Quando eu crescer Eu vou te matar Porque você me bateu Sabe o que aconteceu? Quando ele cresceu Ele matou O seu cunhado Deixando aquela mulher Com cinco filhos Para criar Foi preso Em uma penitenciária Em Salvador Mas só que lá em Salvador Ele aceitou Jesus Como o único suficiente Salvador E na cidade Qual o presidia Aquela irmã também Aceitou Jesus Como Salvador Da sua alma Mas no dia Que nós pregamos Essa palavra Ela pode Escrever Uma carta Para ele Dizendo Meu irmão O tempo Da ignorância Deus Lançou No mar Do esquecimento Aquela mulher Era uma mulher triste Era uma mulher Triste Mas a partir Daquele dia Que ela pôde Perdoar o seu irmão Jesus a batizou Com o Espírito Santo Jesus mudou A história Daquela mulher Porque o nosso Deus Ele é o mesmo Ontem Hoje E eternamente E a palavra Ela vai onde Nós não podemos ir Eu lembro Que há pouco tempo Eu estava aqui No Grajaú E o Senhor E o Senhor E o Senhor Mandou falar Sobre Caim Abel E o irmão Pormão Ventura Um velhinho Já de 70 anos Ele diz Pastor Eu sou Caim Eu disse Não estou entendendo Ele disse Eu sou Caim Porque eu tenho um vizinho Que a vida dele É minha tribula E eu já fiz A cova dele No fundo Da minha cozinha Eu ia matar O meu vizinho Eu ia sepultar Passar cimento Por cima E ninguém Nunca mais Saberia Onde ele foi parar Eu tomei um susto Porque o irmão De quase 70 anos De idade Na igreja Tomamos Santa ceia Mas a palavra De Deus É como uma espada De dois gumes Que vai aonde Nós não podemos E vai até A divisão Da alma E do espírito Juntas E medulas E aptas Para discernir As intenções Do coração Quem tem ouvido Para ouvir Ouça O que a palavra Nos diz Nesta noite E ouvireis Uma voz Por detrás de ti Dizendo Esse é o caminho Andai por ele Sem vos desviar Nem para a direita E nem para A esquerda Talvez não era O que você queria ouvir Mas repete comigo Aqui Nós temos que pagar O mal com o que Irmão? O mal com o que? Cada um dá O que? Tem gente Que planta abacaxi Que quer colher uva Não vai colher Você plantou abacaxi E tu vai colher Abacaxi Então semeia O bem Plante O bem Fica de pé Eu gostaria Com a permissão Do anjo da igreja Que você se colocasse De pé É um remédio Talvez amargo Mas é um remédio Eficiente Você sabe O que é ser Apedrejado Porque pedrada De longe Não dói não Pedrada Só dói De que? De perto Né? E a Bíblia diz No livro de Atos 760 A Bíblia diz Que o moço Estava morrendo O que? Apedrejado Vocês lembram Quem era ele? Quem era? Estêvão Mas ele diz Eis que vejo Os céus E o filho De Deus Sentado à direita Do todo Poderoso Sabe o que é isso? Está levando pedrada Está falando mal Estão tentando Puxar meu tapete Pastor Mas pague o mal Com o que? Coloque a mão No lugar do teu coração Assim ó Coloque a mão No lugar do teu coração E repete comigo assim Senhor Jesus O meu coração Não é depós De mágoa Não é depós De rancor Não é depós De ressentimento Mas o meu coração É templo E morada Do teu espírito Então se tem Alguma raiz De amargura Arranca Tira Quebra toda Fortaleza Nessa hora Porque eu quero Sair daqui Livre Eu quero Sair daqui Livre Eu vim Para uma noite De vitória Eu vim Para uma Vigília De vitória E eu aprendi E eu aprendi Nessa noite A pagar o mal Com o que Irmãos Pagar o mal Com o que? Com o bem Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor E eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Amém Amém